Olá, eu sou o Rodrigo Araújo, sou orientando o professor Emiliano, sobre o projeto intitulado Qual a influência da microbiota associada na ovogênese de esponjas da ordem de Kuchosarach? Primeiramente, as esponjas possuem uma alta capacidade de simbiose, tanto com bactérias, com arquezes e eucariontes, e justamente por isso eles são conhecidos como os simbiontes. Essa associação com essas bactérias, arquezes e eucariontes, vão acabar produzindo alguns compostos químicos, que são conhecidos como compostos químicos secundários, os quais, na verdade, a indústria farmacêutica o utilizam, exploram para a produção de novos medicamentos, como é o caso dos medicamentos para câncer. As esponjas, no geral, podem ser divididas em dois grupos, um de alta abundância microbial e um de baixa abundância microbial. A Isinha Félix é um exemplo de alta abundância microbial, enquanto que a desidéia etérea é um exemplo de baixa abundância microbial. E essas duas espécies estão dentro de uma mesma ordem e ainda assim possuem essas características diferentes. Aqui nós temos uma microscopia eletrônica de transmissão, no qual a gente consegue perceber que justamente essas esferas aqui são justamente esses microbiões, enquanto que na Spex axinela, que é uma espécie LMA, a gente quase não consegue notar essa diferença. Essa alta ou baixa abundância microbial vai afetar alguns fatores da fisiologia desses animais, também vai ter influência de alguns fatores evolutivos, e um desses fatores é justamente a reprodução da ovogênese. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi entender as diferenças entre a ovogênese de duas espécies de Dictylseráctida com composição de simbiontes diferentes, uma portadora de alta e outra portadora de baixa abundância de microbiões. A coleta da espécie Desideratéria foi realizada na Marina de Aratu, que foi localizada na Baía de Aratu, em Simões Filhos, enquanto que a espécie Cinha Félix foi coletada na Praia do Porto da Barra, que fica na Baía de Todos os Santos, em Salvador. Para a obtenção das lâminas de histologia, nós fizemos o protocolo padrão de histologia do laboratório. Nós obtivemos os seguintes resultados. Todos os indivíduos estavam se reproduzindo, então nós encontramos elementos reprodutivos tanto masculinos quanto femininos. Também nós conseguimos inferir algumas características básicas da reprodução da espécie. No caso, a espécie é vivípera, já que ela incuba os ovócitos até o lançamento larval. A espécie é gonocórica, não foi encontrado elementos reprodutivos masculino e feminino concomitantemente. Além disso, as lavas apresentadas pela espécie foi uma larva clássica, com o anel parenquimela, com o anel auxiliado. E além disso, também foi encontrado uma estrutura multicamadas. Além disso, foi encontrado uma estrutura celular formada por multicamadas, no qual havia sido descrito somente para a espécie Zidéia Ávara, anteriormente. E aqui a gente tem uma noção geral de como fica essa estrutura multicamada, formando praticamente uma câmara de incubação. Aqui é a larva, não totalmente desenvolvida ainda. Quanto ao ovogênese da espécie, é visível que durante os estágios da ovogênese, a gente consegue ver um núcleo, um núcleo bem estruturado. A gente consegue ver também uma diferença grande no tamanho desses ovócitos, no qual eu pude separar em pré-vitalogênico, vitalogênese 1, vitalogênese 2 e maduro. Além disso, durante os estágios é possível ver que, além da mudança no tamanho, a gente consegue ver também que o citoplasma muda, então ele fica muito mais granuloso, principalmente quando está maduro. E a gente conseguiu inferir também que o tamanho médio dos ovócitos ficou com volta de 33 micrômetros, e o tamanho máximo que a gente encontrou em um dos indivíduos foi justamente 55 micrômetros. A nossa conclusão é que os elementos reprodutivos da espécie é assincrônico, ou então enquanto um ovócito está no estágio de vitalogênese 2, um outro ovócito pode estar maduro, ou então até mesmo a gente consegue encontrar embriões ou larvas já nos seus estágios finais. A espécie vivípara, como foi dito antes, é gonocórica também, e também o nosso estudo ele traz os primeiros dados sobre a reprodução da espécie de zidé etérea. Quanto ao ovogênese 10 e sim, a Félix, a gente está trabalhando nisso. Sendo assim, eu gostaria de agradecer a toda a equipe do laboratório, a UFBA, ao Instituto de Biologia e também a Fabésio. Obrigado.